Salve galerinha, aqui quem falou que seja bem vindo pessoal ao segundo episódio da nossa série aqui O Mundo Perfeito E hoje pessoal, hoje vai tá bem legal viu Hoje a gente vai minerar, a gente vai dar uma ajeitada boa aqui na nossa base Então, let's go Pessoal, primeiramente eu quero dar uma planejada aqui ó Vou tirar pelo menos essa camada aqui só Pra ficar bem pleninho, pra mais pra frente a gente já pensar como é que a gente vai fazer a nossa base tudo direitinho aqui beleza Então, só vou terminar aqui e já volto Prontinho pessoal, como vocês já podem ver, eu já dei uma planejada aqui já Eu lanchei, era só um pouquinho de gosto Daí agora, a minha segunda prioridade pessoal É tirar essa terra daqui, essa terra não, essas areias E colocar terra pra gente expandir mais a nossa plantação Então deixa eu só dar uma ajeitada aqui ó Vou colocar aqui Pessoal, vou fazer mais dois pra cá E vou dar uma mexidinha aqui pra ficar bem legal pra gente subir e descer de boa beleza Então quando eu terminar de fazer isso, eu volto com vocês Voltei aqui pessoal, como vocês já podem ver, eu já dei uma boa E pedida pra ficar Por enquanto vai ter só esses quatro fitos Mas é porque eu não tenho bacão de batata Mas quando eu tiver, vai estar tudo cheio aqui E pessoal, olha só como é que foi essa aterraraca Nossa, tá muito bonito Eu tô pensando pessoal, eu vou pegar esse negócio aqui E levar pra lá Então eu vou pegar aqui E irei levar isso ali perto Porque isso é muito longe Ficar vindo pra cá só pra colher Então eu vou pegar Vou colocar bem aqui, aproveitar Vou ali fazer uma pá E vou quebrar uns boca ali Pra deixar bem direitinho ali Acho que vai ficar as camas Beleza pessoal Então Até daqui a pouco Voltei aqui pessoal Como vocês já podem ver Eu já ajeitei aqui ó Bem ajeitadinho aqui Bem do lado da nossa plantação Daí Agora é só esperar crescer E Ficar colhendo aqui Pra mais pra frente A gente fazer a nossa mesa de encantamento Agora pessoal Eu acabei De chegar Na penúltima Coisa que a gente vai fazer Agora O que a gente vai fazer É simplesmente colocar duas areia aqui no chão E colocar esses dois cactos aqui Pra ir Meio que reproduzindo Pra Ah Sei lá Pra fazer corante Mais pra frente Talvez Não sei Mas agora pessoal Chegou na parte principal do vídeo Pegar Fazer Uma mineração Boa Pegar bastante minérios Porque como vocês podem ver Tá tudo de ferro Eu não tenho nenhuma armadura De ferro Então Eu vou dar uma minerada boa mesmo pessoal Daí quando eu terminar de minerar Ou se eu achar alguma coisa de interessante no caminho Eu volto com vocês Beleza Então Até daqui a pouco Voltei aqui pessoal Estava minerando aqui de boa Eu tava Pegando essa redstone aqui Daí eu peguei Olhei pro lado E olha que eu achei pessoal Diamante Vou pegar eles aqui pessoal E eu já vou É Voltar a minerar Então Até daqui a pouco pessoal Voltei aqui pessoal Finalmente Depois de um tempinho Bom Eu consegui Dar uma bela De uma mineradinha pessoal E tudo tá aqui Nesse baúzinho E eu consegui É Coisas além Do que tá nesse baú Que é por exemplo A nossa armadurinha Que a skin Que o formato dela Ficou muito bom E o nosso escudo pessoal Que é da nova atualização Que você agacha E o escudo Protege Daí você bate E desprotege E protege de novo Mas pessoal Eu vou abrir esse baú Aqui pra você Em 3 2 1 E TARAN Pessoal Eu consegui carvão Mais do que tudo Eu aproveitei pessoal Já peguei umas obsidians Lá também Pra Mais pra frente A gente fazer Um portal E a gente ir lá pro nether Pra gente Tentar Pegar já uma Blaze Powder E Fod Blaze Também E parte de Blaze Powder Mas Infelizmente Esse vídeo Vai ficando por aqui Isso daí Vai ser Para um próximo Vídeo pessoal Mas Até um outro dia E eu Fui Vamos lá E aí Vamos lá